Eu não tenho nada de munição, eu tenho que pegar algo mesmo. Será que alguém tem um beriquinho para me arrumar? Opa pai, para pai, tem que ser um bot ou um play que estava aí? Um bot. Tu está bem azarado com esses bot aí, Nelson. Olha uma coleta caindo ali. Um drop? É um drop. Rapaz, o bot ainda estava mole, Nelson. O bot aqui, o bot matou a gente para eles, e aí, a play? Cronos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha o carro de moto indo no drop aqui na minha frente O carro está aqui no drop O carro de moto está aqui no drop O drop está aqui Tem dois Está aqui no drop O pé da igreja Não deu pulando Ah não deu para P90 aqui Toma aí a plaquinha Trouxa Toma foi com um drop e tudo 15x Oh dá o colete Para mim Oh meu Vocês não vão acreditar no que eu vou falar para vocês Vamos gravar e mandar para vocês Eu arreiei Oh mano Eu arregacei ele com a Uzi dando só nas pernas dele Peguei o colete e o capa dele 100% Oh Não juro cara Espera aí eu até vou apertar aqui para gravar Para não dizer que me tira depois Vou gravar aqui Rep aspects . 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 Obrigado.